E eu estou achando que o pessoal já chegou. Será? Vamos lá ver. Vamos. Hoje a festa é na casa do Gaguinho, só convivei as top e a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som da cama, da cana, achando lindo, achando bom. A festa tava bombando, todo mundo se pegando, e o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero. A cacaz é minha, o som, som é meu, se eu não pego a mumu, mulher, todo mundo se fufudei as bebidas. O frizz é meu, combinado, não seca, cacaro, quem manda? A cacaz é minha, o som, som é meu, se eu não pego a mumu, mulher, todo mundo se fufudei as bebidas. O frizz é meu, combinado, não seca, cacaro, quem manda? Que sou eu. Hoje a festa é na casa do Gaguinho, só convivei as top e a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som da cama, da cana, achando lindo, achando bom. A festa tava bombando, todo mundo se pegando, e o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero. A cacaz é minha, o som, som é meu, se eu não pego a mumu, mulher, todo mundo se fufudei as bebidas. O frizz é meu, combinado, não seca, cacaro, quem manda? A cacaz é minha, o som, som é meu, se eu não pego a mumu, mulher, todo mundo se fufudei as bebidas. O frizz é meu, combinado, não seca, cacaro, quem manda? O frizz é meu, se eu não pego a mumu, mulher, todo mundo se fufudei as bebidas. O frizz é meu, se eu não pego a mumu, mulher, todo mundo se fufudei as bebidas. Tem fogo, ah!